Olá! Você sabe o que é inbound marketing ou marketing de atração? E sabe como essa ferramenta pode ser poderosíssima para o seu negócio? Então continue acompanhando este vídeo para saber mais informações e dicas de como adotar essa ferramenta para o seu negócio. Diferente das mídias tradicionais, o inbound marketing surgiu para que você se comunique diretamente com aquele cliente potencial. Ao invés de se comunicar com a massa, com todas as pessoas, você vai atingir o alvo certeiro. De que forma? Bom, através de e-books, através de páginas de captura, vídeos, artigos para blog, entre outras ferramentas, você vai conseguir a atenção deste cliente que tem a necessidade ou busca resolver algum problema com a informação que você tem a oferecer. A grande vantagem é que essa ferramenta tem um custo acessível comparado às outras ferramentas tradicionais. E dessa forma você consegue atingir muito mais pessoas de forma barata e mais interessante. As etapas do inbound marketing são atração, conversão, relacionamento, venda e fidelização. Seguindo essas etapas, você vai conquistar um cliente potencial e não estará enchendo o saco dele com tantas informações. A gente recebe muito por e-mail, e-mails de venda de todo que é tipo de coisa, serviços, produtos. Isso acaba sendo um pouco maçante, porque você recebe muita informação e muitas vezes você não tem o interesse de consumir aquela informação. Dessa forma, o inbound marketing vai estar te educando, na verdade, educando o seu cliente e trazendo informações relevantes para ele, para que ele possa adquirir mais conhecimento e criar uma confiança com a sua empresa. De que forma você pode criar uma estratégia de inbound marketing? Bom, você pode começar com artigos para blog, criando algumas pautas interessantes, que possam ser soluções de algum produto, ou então alguma curiosidade que o cliente possa não saber, como utilizar o seu produto, por exemplo, ou serviço, explicando alguma coisa da sua área, algum termo técnico. Essas coisas são muito interessantes e as pessoas costumam procurar bastante nos motores de busca. Mas é importante que você se atente às palavras utilizadas dentro desses textos, para chamar a atenção do usuário que digitar uma palavra-chave específica que tenha a ver com o termo que você utilizou. Outra forma bem interessante e que atrai bastante as pessoas é esse exemplo que a gente está tendo agora. É você assistir uma videoaula, é você assistir alguma informação que as pessoas têm que passar. E dessa forma fica uma forma mais prazerosa de você aprender alguma coisa. Então essa é uma estratégia muito interessante para que você conquiste novos clientes. Se você já ouviu falar das páginas de captura ou landpages, você deveria já começar a utilizá-las. De que forma? Se você tem algum material, como um e-book, ou mesmo um curso, um seminário, seja o que for, algum material que seja interessante, mas que precise que as pessoas confirmem que vão participar, ou que têm interesse naquele material, É interessante você montar um formulário que contém algumas informações, como nome ou e-mail e telefone da pessoa, para que ela se inscreva nesse material e o receba gratuitamente. Dessa forma você vai obter um e-mail para o seu banco de dados e conseguirá criar um relacionamento com esse cliente enviando outros materiais que sejam interessantes para ele. É importante que esses materiais que você for criando, sejam disparados também em várias mídias diferenciadas, por exemplo, como as redes sociais, que você sabe que o seu cliente vai estar lá, o e-mail marketing, como a gente já citou, criar essa landing page também. Você tem que pensar em diversas formas para atrair esse público para a sua página. Esses foram alguns exemplos que a gente deu. Dessa forma, criando essa atração, você vai despertar o interesse do cliente e você vai identificar as pessoas, o seu público-alvo, que têm interesse naquele material para que você aprimore e produza outros materiais, da mesma forma ou melhores ainda. Fazendo isso, você vai conquistar muito mais clientes e vai acertar diretamente no alvo. Outras ferramentas que você pode utilizar também são os podcasts, que são aqueles áudios que você consegue ouvir sobre algum determinado assunto quando você não tem tempo para parar para ler ou prestar atenção, como num vídeo, por exemplo. Você pode criar esses áudios e disponibilizar para o download para que a pessoa continue o aprendizado dela, só que de uma forma diferenciada. Existem também os seminários, onde você marca uma data específica de um dia que você vai dar um curso e convida as pessoas para participarem desse bate-papo, para tirar algumas dúvidas. Esse seminário também é muito interessante, não só para você capturar o e-mail do cliente, mas de uma forma que você vai adquirir o conhecimento de todas as dúvidas que o cliente tem para produzir outros materiais. Essas formas são muito interessantes e bem atrativas para as pessoas começarem a interagir com o seu negócio. Bom, essas foram algumas dicas de um balde marketing. Existem diversas formas que você pode atingir o seu cliente e se você ainda não faz essa estratégia na sua empresa e tem alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco e nós providenciaremos as melhores estratégias para que a sua empresa conquiste novos clientes de forma acertiva. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal para receber as próximas dicas e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti